A ideia é fortalecer, para que os prefeitos possam ter mais voz e mais presença nas decisões do governo. Eu fico imaginando a dificuldade, entendo que não é fácil, como a Presidenta da República, ter que conversar com os ministros, com o Congresso, com governadores, e incluir mais uma representação local. Mas efetivamente essa é uma tendência. Os municípios passam a ter um protagonismo no mundo. Vou dar um exemplo. Pela primeira vez na ONU, os municípios terão participação com o representante, que é o ex-prefeito de Nova Iorque, o Michael Blomberg, através de um grupo chamado C40, que estabelece uma série de metas em relação com os organismos de financiamento, multilaterais e bilaterais. Isso é uma demonstração de que organismos, como o Banco Mundial, passam a cada vez mais intensificar os financiamentos e os programas de investimento diretamente com os municípios. No caso do Brasil, a gente depende sempre de aprovação do Senado, do Banco Central, da Secretaria do Tesouro Nacional, mas cada vez mais os municípios passam a ter um protagonismo nesta relação.